O peixe da louva, letra, pura maldade, pai dela lença, mãe dela lença Que a filha é bandida, que não faça gana de chá E o casamento só chega mais tarde, só chega mais tarde Quando alguém quer ser da prostria, pé de putaria, então vou te dar O bastosa, toda felicinha, amanheceu um dia, ela só quer sentar Se é isso que tu quer, eu vou te dar, vai, vai, vai Ela pede o brilho, ela tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Ela pede o brilho, ela tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma O trompete, vai cá, DJ Esse é o DJ Nanda, eletrizante, tudo que lança é story O peixe da louva, letra, pura maldade, pai dela lença, mãe dela lença Que a filha é bandida, que não faça gana de chá E o casamento só chega mais tarde, só chega mais tarde Quando alguém quer ser da prostria, pé de putaria, então vou te dar O bastosa, toda felicinha, amanheceu um dia, ela só quer sentar Ela pega o brilho, ela tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Ela pega o brilho, ela tapa na raba na hora que ela quer Esse é o DJ Nanda, eletrizante, tudo que lança é story Tchau